Se você está tendo dificuldade para criar suas linhas de 808 para os seus beats, então você tinha um problema, porque a partir desse vídeo você não vai ter mais. Vamos lá! Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Eu sou o Steve e você está no laboratório de beats. E como eu falei anteriormente, você não vai ter mais problema para criar suas linhas de baixo. Eu vou te mostrar uma técnica, uma forma secreta, que eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui na internet, tá bom? Então, você que é velho de casa, já dá um like nesse vídeo para fortalecer e ajudar no crescimento do canal. Manda esse vídeo para o seu amigo Beatmaker, que quer melhorar as suas linhas de 808. E se você não for inscrito, se inscreva para não perder dois vídeos semanais para você aumentar o seu conhecimento e dar o próximo passo na sua carreira. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. E galera, vale lembrar que aqui no YouTube já tem um vídeo que eu liberei gratuitamente sobre criação de baixo, que eu dou umas dicas à parte dessa daqui, tá bom? Então, é muito importante que você assista aquele vídeo, porque vai complementar muito esse daqui. Então, assiste depois, vou deixar o card aqui e já deixo para você assistir daqui a pouco, tá bom? Então, galera, vamos começar aqui. Primeiramente, eu peguei um sample aqui, dei uma mexida nele. Eu quis pegar ele bem repetitivo mesmo, porque vai ser melhor para eu exemplificar aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir a paterna aqui, que já está com o meu baixo. Ele já está afinado, tudo certinho. Então, é só a gente realmente abrir o nosso piano roll aqui e começar a aplicar. Bom, primeiramente, galera, é importante que vocês saibam a escala que você está trabalhando. Então, eu vou colocar aqui, clico com o botão direito, seleciona a escala menor natural e seleciona a root note, o tom, né? No caso, está em sol menor. Eu não fiz transposição nenhuma nesse vídeo. Então, ele está em sol menor mesmo. Então, ó, sol menor. Então, a gente tem aqui todas essas linhas claras e são notas que estão dentro da escala. E é a partir disso daqui que a gente vai começar o nosso entendimento. E, galera, só explicando rapidamente aqui a técnica, eu vou aplicar aqui o conceito dessa técnica, é função harmônica, tá? Então, basicamente, existem três funções harmônicas e esse conceito a gente utiliza mais na criação da harmonia. Então, isso funciona mais com base de acordes. Mas, a gente vai utilizar parte desse conceito para estar utilizando na criação do baixo, tá? Funciona e funciona muito bem. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, galera, basicamente, a gente tem três funções harmônicas, que é a tônica, a dominante e a subdominante. De uma forma bem generalizada, a função da tônica, ela vai ser a função de repouso para a nossa música. Então, ele vai ser aquela nota em que a música vai descansar, que ela vai se, entre aspas, manter na maioria do tempo ou na maioria do tempo que a gente não quiser tensionar nada, que a gente deixar a nossa música mais relaxada, ela vai estar utilizando essa função de notas tônicas. E a gente tem a dominante e a subdominante, que basicamente é o oposto da tônica. É justamente a tensão, é tensionar, é a nota que ela não se resolve. Quando você escuta aquela nota, ela pede uma outra, ela pede a tônica, tá? E essa é a função da dominante. A subdominante, ela tem a mesma função da dominante, só que um pouquinho mais fraca. Galera, cada grau tem um nome, né? Então, quando eu falo grau, eu quero falar o quê? O número dele, a posição daquela nota dentro da escala. No caso aqui, a gente tem uma escala de sol menor natural. Então, partindo do sol, que é a root note, né? Que é a que dá nome à escala aqui, ó. Partindo dela, ela vai ser o primeiro grau, tá? Então, ó... Pode ser qualquer uma, não precisa ser o G5, não precisa ser a quinta ou oitava. Pode ser qualquer oitava. O importante é que seja um sol nesse caso aqui, porque a gente está utilizando um sol menor, tá? Se fosse outro tom, e a gente ia começar de outra nota. O primeiro grau, ela é sempre aqui, dá nome à escala, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro grau, sol. Segundo grau dentro da escala é o lá, ó. Esse aqui não está dentro da escala. Terceiro grau dentro da escala é o lá sustenido, tá? Ou si bemol. O quarto grau dentro da escala é dó. O quinto grau é ré. O sexto grau é ré sustenido, ou mi bemol. E o sétimo grau é o fá. E o oitavo grau é o primeiro grau de novo. Então, não tem o oitavo grau, só do um ao sétimo, tá? Então, primeiro ao sétimo grau. Então, esses são os graus da escala. E, galera, a primeira função que é a tônica, como eu falei, que é a nota de repouso, ela vai ser o posicionamento de primeiro, terceiro e sexto grau dentro da escala. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau. Nessa ordem de importância, tá? A mais importante vai ser o primeiro grau, vai ser o que vai realmente deixar mais relaxado. O terceiro grau, ele vai ter essa função de tônica um pouco mais fraco. E o sexto grau vai ser bem fraquinho, essa função tônica. E para a função de dominante, a gente tem o quinto e o sétimo. Então, ó, o quinto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, o cinco e o sete são dominantes que funcionam muito bem, tá? Como eu falei, dominante, ele é o que vai causar um pouco de tensão, que pede a tônica. Então, o quinto grau, ele é a melhor dominante que a gente tem. E, em segundo lugar, como melhor dominante, a gente tem o sétimo grau. E, por último, a gente tem a subdominante, né? Que tem a função de dominante, só que não são tão fortes. Então, a gente tem o quarto grau e o segundo grau. Sendo o quarto grau uma subdominante melhor do que o segundo grau. E, galera, vale lembrar, mais uma vez, antes de começar a prática aqui, que isso aqui é um conceito de construção harmônica. Isso aqui é só pontinha do iceberg de uma forma bem simplificada. O buraco é bem mais embaixo. Se você quiser aprender mais sobre construção de baixo, se você quiser aprender mais também sobre essa questão de construção harmônica, de harmonia e tudo mais, dá uma olhada no primeiro link que está na descrição e dá uma olhada no Lab Freaks. Lá tem vários cursos sobre produção musical. Tem curso de mixagem de voz, curso de masterização digital, curso de Ableton, curso de FL, curso de ferramentas, tem curso de sample. Galera, já tem muito curso lá. E aproveita que a gente está com um cupom. O cupom é esse aqui. Então, dá uma olhadinha na página sem compromisso que você vai ver, não vai se arrepender. Tá bom? Mas vamos voltar aqui. Eu vou fazer primeiro um baixo numa nota só. Qual nota é a melhor nota para você ficar repetindo dentro da harmonia? A tônica, a melhor tônica, que é o primeiro grau. Viu? Vou fazer um loop aqui primeiro em dois compassos, depois a gente desenvolve mais. Ó, tô no primeiro grau. Já funciona super. Então, já sabe, se você quiser fazer aquela linha mais reta, mantendo numa nota só, tônica é a melhor opção. Ah, vamos testar a segunda função tônica, né? Que é o terceiro grau. Funciona. Não fica tão redondinho, mas funciona como uma tônica. E vocês vão ver como é que a gente vai utilizar isso aqui melhor quando a gente estiver criando o restante. Agora, vamos testar a sexta. Viu? Ela funciona, mas não funciona tanto também, ó. Mas ela ainda funciona, ela não fica estranha. Agora, se a gente colocar uma tônica, por exemplo, ó. Então, vocês viram que ele pede alguma coisa. E se a gente resolver isso aqui? Olha. Vamos resolver aqui, ó. Na tônica. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente tem tônica e dominante quinto grau. Ó. Então, e se a gente sair daqui? Vou pegar mais um espaço aqui pra gente poder brincar um pouco melhor. Vamos sair da dominante pra uma tônica. Só que ao invés da gente ir pra uma tônica de primeiro grau, vamos pra uma tônica de terceiro grau. Então, ó. Um, dois, três. Viu como tá funcionando? A gente pode utilizar as subdominantes pra ser a ponte entre uma dominante e uma tônica, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma dominante. A gente pode colocar uma subdominante pra cair pra tônica ou uma subdominante pra sair de uma tônica. No caso, eu posso utilizar... No caso, como eu tô utilizando aqui uma dominante de quinto grau, eu posso utilizar uma subdominante de quarto grau, que vai estar aqui embaixo. Entendeu? Então, ó. Os dois, eles têm a função de tensão, de subdominante. Só que um menos do que o outro. Então, na hora dele sair do sol, que é uma tônica, pra o ré, que é uma dominante, ele vai passar pra uma subdominante. Então, vai ficar como se fosse mascadinha, ó. Ó. O que eu fiz aqui, ó. Tônica, subdominante, tônica, tônica, dominante, tônica, 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 dominante, dominante, e subdominante. Que é o quarto grau. Então, vocês podem ver que a gente sempre resolve a subdominante e a dominante na tônica. E a ideia é essa. A tônica, ela vai sempre ser o tempo forte. Então, você pode utilizar as tônicas pra fazer as voltas do beat, né? No caso aqui, como ele é bem cíclico, ó. Tônica, 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 aí, ó. Tônica, 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 de novo. Entendeu? Aí, nesse caso, eu poderia até ir pra outra de terceiro grau pra criar. De novo, ó. E se eu quisesse, eu poderia ir pra mais uma, ó. A de sexto. Também vai ter a função. Então, ó. Todos são tônicas. Tônica de terceiro, tônica de sexto. Aí, aqui, pode ser uma dominante, né? Ou uma subdominante. No caso aqui, vamos testar essa subdominante aqui. Aí, aqui, dá pra gente tensionar ainda mais. Porque essa aqui é uma subdominante. A gente pode colocar uma dominante, ó. Então, ó lá. Eu saio de uma subdominante pra uma outra subdominante. Uma dominante, aí vai vir uma tônica, ó. E lembrando, né? Que a gente pode sempre, ó. Vou sair pra aqui pra uma dominante pra causar uma tensão pra chamar a próxima tônica. E assim, vocês vão construindo, ó. Aí, eu vou chamar pra uma de baixo aqui, ó. E aí, eu vou chamar Beleza, galera? Ó, a aplicação é essa. Mostrei várias técnicas aqui. Mas o conceito é esse. É sempre você pensar em dominante, tônica, e o subdominante vai ter a função do dominante ali, tá? Depois me fala aqui nos comentários a aplicação se você gostou do resultado aplicando esses conceitos de função harmônica no baixo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não sai daqui sem deixar o like e não esquece de entrar no primeiro link que tá na descrição pra você conhecer o LabFix, assim como esse conhecimento aqui, lá tem muito mais coisa. Então, se você quiser dar o próximo passo, o primeiro link que tá na descrição conheça o LabFix com preço promocional e tá aqui o código de desconto. É isso, galera. Até a próxima e fui! tchau, tchau, tchau.